Gente, Shopping New Bancas, que fica na Rua Tiers, 224, em frente ao Valtier e do lado do Valtier Premium, tá? Essa banca aí, 2123, como eu acabei de mostrar, eles estão sem cartão, quando tiver com cartão eu volto pra mostrar. Olha que lindos esses bores também estampados. Qualquer bore é quanto? 20, 15 no atacado. Qualquer bore, 20 no varejo, 15 no atacado. Atacado quantas peças? Acima de 4 peças. O mínimo 4 peças, o tamanho é único? O tamanho é único, mesmo. Olha que lindo, gente. Suplex, né? Isso. E esse maravilhoso aqui, ó, tem de várias cores. Tem no dourado, tem no prata mais claro, tem no prata mais escuro. Olha que lindos. Esse aqui é o ciganinha, né? Isso. Olha o ciganinha, maravilhoso, não tá ali no... Ele tem mais escurinho também, tem uma cor mais escura, né? Aham. Olha o preto, fundo preto. Que não tá no manequim. Ai, que lindo. Olha que lindo. Que lindo. 15 no atacado? Nossa, que barato, gente. Deixa eu ver o pretinho. Tem o pretinho também. Lindo, lindo. Deixa eu ver... Esse verde aí que eu não preciso. Verdinho. Ó, o verdinho, todo trançadinho. Todos eles têm bojo. Todos têm bojo, né? Todos têm bojo. Aí as costas, deixa eu ver. Meia trançadinho. Beijos, até o próximo. Beijo.